As informações sobre Reptoid e o link pra minha lojinha com meus aplicativos favoritos estão aqui na descrição do vídeo. Oi, cara de boi! Esse é um vídeo que eu vou falar de algumas coisas que vocês precisam na vida. Eu já ensinei várias coisas de unha pra vocês, desde como você pode fazer a sua unha, tirar a cutícula, etc. Mas hoje eu vou falar de outra coisa que muita gente tem dificuldade. Eu vou ensinar a vocês várias técnicas de decoração de unha que você não precisa ter habilidade nenhuma. E nem material nenhum também. É tudo com coisa que você tem em casa. Eu sei que você vai adorar esse vídeo, então já dá o seu joinha aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal se tu acabou de chegar. E vamos nessa! Essa primeira decoração, ela é muito, muito, muito fofinha. Ela é bem parecida com o Banguela, então eu gosto bastante dela. E pra ela ficar igualzinho o Banguela mesmo, é só você colocar o olho amarelo e pronto. Primeiro eu tô passando um esmalte branco bem clarinho. Esse aí é o Renda da Risqué. Eu passo duas ou três mãos, depende de como é que eu quero que fique, se quer que fique mais branco ou menos. Limpo os cantinhos e aí eu pego o esmalte preto com o próprio pincel de esmalte mesmo. Da metade da unha pra baixo e faço um risco. Simples assim, trazendo ele pro meinho assim. E depois eu passo o pincel ali no meio, ligando, fazendo uma pontezinha entre um canto e o outro. Se precisar, eu dou uma preenchida mais pro pincel, pra ele ficar bem pretinho, bem bonitinho. E eu sei que vocês estão pensando que isso daí não vai dar em nada, né? Que coisa mais estranha. Mas calma que vocês já vão ver. Vamos lá, de novo! E encosto a ponta do pincel lá na metade da unha, trago ela pra baixo, levando levemente até o centro, dos dois lados. E aí eu faço uma ponte redonda, ligando esses dois. E aí é só você passar o palito em volta de todas as partes pretas. Limpar bem os cantinhos da unha. E pra fazer a bolinha, eu estou usando um grampo de cabelo. Tá vendo? Olha só, gambiarras. Peguei um esmalte branco e fiz dois olhinhos. Puk, puk. Já tá ficando da hora, né? E pra dar um efeito bem legal, eu peguei um fio. Um fio qualquer, grosso. Pode ser fio de escova de dente, ou fio de algum pincel grosso. Você segura ele na mão, molha no esmalte preto. E faz um risquinho ali, ó, no meio do olho. E pronto, gente! É essa a decoração. Simples assim, não tem segredo nenhum. Você pode chamar isso de gatos pretos, ou dragões, ou o que você quiser. Porque a unha é sua, né? E você que manda. Eu vou falar que a minha é a unha do banguera. A próxima decoração também segue a onda de quem curte desenhos animados. Porque eu vou ensinar vocês a fazerem mini Mickey's. É muito simples. Ela é tão simples, mas tão simples que eu até tava pensando. Será que eu coloco no vídeo mesmo? Mas é bom, né? Então, pra eu não ficar sujando a mão o tempo todo, eu coloquei um durex ali no dorso da mão. E aí eu vou limpando o pincel, deixando a bolinha ali. E eu não sujo a mão quando eu terminar a decoração. Também peguei grampo de cabelo de novo. E fiz algumas bolinhas na unha. Cada uma dessas bolinhas é uma cabeça de Mickey. Então, se você quer só um Mickeyzinho, você faz só uma bolinha. Se você quer vários Mickeyzinhos, você faz várias bolinhas. Entendeu? Eu fiz três, na verdade quatro. Fiz três na outra, bolinhas bem grandes. E aí você pode pegar um palito de dente. Mas como eu não tinha, eu peguei um palito de laranjeira mesmo. Molhei no esmalte preto também. E fiz duas bolinhas em cima. Dando uma distância interessante de uma bolinha pequena até a outra. Olha só! Já temos uma cabecinha de Mickey ali. Essa decoração fica muito legal. E se você usar a criatividade, você consegue criar várias coisas com tema de Mickeyzinho. Você pode fazer francesinha, com um monte de Mickeyzinho na ponta. Enfim, já sabe, né? O segredo já tá aí. É bem fácil. Agora é só você soltar a criatividade. Essa unha, ela não tem nada a ver com desenhos. Mas ela é uma das minhas preferidas. Ela fica muito, muito legal. Eu tô passando esse esmalte véu aí, mas não é necessário. E depois eu passei um rosinha bebê. E aí, com o meu grampinho de cabelo guerreiro, eu começo a fazer várias bolinhas lá perto da cutícula. Eu já comecei ali, fiz várias bolinhas brancas de tamanhos diferentes. E fiz bolinhas cinza também. Esse cinza, como eu não tinha o esmalte cinza, eu misturei o esmalte branco com o esmalte preto. Eu fiz primeiro o branco, depois o cinza. E agora, por último, eu faço o preto, assim, espalhando por cima. Pra que um se misture no outro. E eu venho trazendo as bolinhas menores. Veja que pra fazer a bolinha menor é só eu encostar o grampinho um pouquinho mais devagar, assim. Com um pouquinho mais delicadeza, que ele já fica uma bolinha pequenininha. E essa mistura fica muito legal. De longe você olha e parece que foi totalmente difícil de fazer. Fica bem artístico. E todo mundo pode usar. Desde as pessoas que são mais adultas, as pessoas mais jovens. Todo mundo pode usar essa unha. É muito legal. Tem muito bom gosto. Essa próxima é um clássico. Eu tô passando o esmalte véu ali, que eu gosto porque ele faz uma boa base pro esmalte branco. Se você tem dificuldade de passar esmalte branco e deixar ele bem retinho, passe um desse cintilante embaixo, porque ele ajuda a ficar bem igualzinho. Ajuda bastante a não deixar nenhuma mancha. A unha do meio eu pintei de rosa, porque sim. E aí, com o grampo, lógico, eu vim fazendo bolinhas na lateral da ponta da unha. E no canto eu fiz duas bolinhas bem grudadinhas e puxei a pontinha pra baixo com a ajuda de um palito. Então eu faço duas bolinhas grudadas uma na outra. E aí eu puxo pra baixo com um palito. Essa é uma das técnicas mais fáceis de fazer coração. E a gente sabe que coração dá pra usar em vários lugares. Se você quer um coração menorzinho, é mais fácil ainda. Você pode pegar o próprio palito de laranjeira e você faz a bolinha e puxa ela já pro centro. E você faz outra bolinha do lado e puxa ela em direção a outra bolinha. E já fica um coração certinho, nem precisa puxar a ponta depois. E aí vocês viram que eu inverti as duas cores, né? Eu fiz branco com rosa. E lá no dedo do anel eu fiz rosa com branco. Ah, e segue minha lojinha lá no Epitóide, hein? Um beijo! Tchau! 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 Tchau!